Recentemente eu publiquei um comando quântico que fala sobre a importância de você expressar aquilo que você espera do outro. Porque é muito comum nos relacionamentos, sejam relacionamentos afetivos ou profissionais, você gerar uma expectativa. Então você gera uma expectativa, só que você não expressa aquilo. E a pessoa termina não agindo dentro da sua expectativa. E aí isso muitas vezes acontece em desentendimentos, aborrecimentos, porque aí a pessoa começa a ficar chateada por uma coisa que a pessoa deixou de fazer, só que a pessoa não sabia que você estava querendo que ela fizesse dessa maneira. Você não expressou isso. Então é muito importante que você observe na sua vida, se você está usando desse artifício, que é de gerar expectativa, não deixar claro, ou então às vezes até a comunicação, não comunicar com clareza aquilo que você quer e entender que as pessoas são diferentes. Então tem pessoas introvertidas, tem pessoas extrovertidas, tem pessoas que são mais intuitivas, tem pessoas mais racionais. Então existem muitos modelos mentais, né? E as pessoas são diferentes. E a grande questão dos relacionamentos é que a gente está aprendendo como viver exatamente com essa diferença. A maestria no relacionamento tem a ver com isso. E quando nós expressamos, e aí tem a forma de expressar, né? Que eu venho também pesquisando, que é a comunicação não violenta. Então existem formas de expressar também, porque às vezes nós expressamos, nem sempre expressamos de fato o que queremos. Muitas vezes expressamos o que não queremos, né? Então buscar clareza, buscar assertividade, buscar amorosidade também, porque a forma como nós nos comunicamos, ela vai fazer uma diferença muito grande. Observe quando você é bem tratado, quando você é bem recebido, como é que você responde. Observe como é que você responde quando você é tratado com mau humor, né? Com indisponibilidade, com mau vontade, entendeu? Como é que você se comporta. Então é importante a gente perceber que existem estratégias na comunicação, né? E a comunicação não violenta traz aí toda uma metodologia para isso que eu indico a você, que é exatamente a gente ter uma comunicação mais assertiva e mais eficaz. Vamos que vamos!